Salve, salve galera! Hoje é mais um dia de unbox e review. E hoje vamos de tripé. Viajamos, andamos e tudo isso, quanto melhor o equipamento for e for pequeno, nos ajuda muito. Então vou apresentar hoje um tripé maravilhoso, King Ju. Olha só, tripé profissional. Vamos abrir aqui, importado pela Worldview. Já vem numa caixa legal. Você vê que pelo tamanho da bolsa, ele é muito portátil. Você vê que já é uma bolsa legal, já tem uma qualidade bacana. Você tem a alça de carregato e tudo. E é um tripé, poxa, olha o tamanho disso. Você diz, poxa, mas esse tripé é pequeno. Não, não é pequeno. Vamos lá. Olha só o tamanho da criança. Então, a gente tem uma ball head super reforçada, bacana, com a milimetragem para poder fazer timelapse. Isso aqui ajuda muito, né? Isso aqui ajuda muito, em muitos momentos. Aqui tem nível, que é um precedível para você manter o horizonte, para as coisas e tudo. Então, isso é um detalhe importante. Você pode trocar a cabeça. Ah, não quero uma ball head. Você tem isso aqui, você troca. Essa ponta sai também. E eu achei super inteligente isso aqui. Você pode virar e você tá com outra milimetragem do parafuso. A três quartos. E aqui, já aquela mais grossa de outros tipos de cabeça. Então, isso aqui é muito inteligente, muito legal. Facilita a vida. Você quer mudar a cabeça do seu tripé e você consegue ter essa mobilidade, tá bom? Então, às vezes você quer filmar algo quase do chão, a câmera encostada quase no chão e você consegue, né? Quarta e volta. Levantou. Vou botar aqui de volta a cabeça. E você consegue botar a câmera aqui, tá? Então, essa opção é muito legal. Poucas vezes eu vi um tripé com tantas funcionalidades ao mesmo tempo. Aí, beleza. Não, eu quero usar ele normal. Vamos lá. Você virou. Tá aqui. Ele travou. E ele tá funcionando normal. Tem as travas dele aqui. E você vai poder abrir as pernas dele. Então, ele tem um sistema de um quarto de volta. Bem simples, fácil. É um tripé feito de magnésio de alumínio. Bem resistente. Bem bacana. A altura máxima dele é de 1,77m. Ele aguenta até 18kg. Isso dá uma possibilidade de você usar uma câmera bem robusta, né? Com a lente boa, com queijo, com tudo. Porque 18kg é bastante coisa. Então, o tripé é bem versátil. E aí você diz... Ah, isso é tudo que esse tripé pode dar? Hum, hum. Você ainda tem mais uma surpresinha. Você pode chegar aqui, ó. Desrosquear... Essa perna. Desrosqueio o final do curso. Tá aqui guardado. Eu vou folgar aqui, ó. E... Vou montar um monopé. Então, você não precisa ter duas coisas. Você com um aparelho só, você tem todas as possibilidades. Por exemplo, nós da Hill House, a gente viaja muito. Cada vez mais nos aviões, a bagagem é menor. Então, um único volume, a gente consegue ter um monopé. Consegue ter um tripé. Consegue ter até shoulder. Vou mostrar aqui como é que você pode fazer ele como um shoulder. Então, galerinha. Montei aqui com a câmera não muito leve para mostrar que o tripé aguenta até 18kg. Então, botei uma câmera pesada para poder vocês verem que é realmente impossível, né? Tem mais um detalhe aqui, ó. Na ball head. Que também você pode gravar na vertical. Isso é muito legal. Já que nos dias de hoje você faz muito conteúdo para as mídias sociais. Então, para IGTV, History, para qualquer coisa desse tipo, esse tipo de função aqui é bastante válido. Se você está aqui com a câmera pesada, o tripé aguenta peso e você precisa ter um apoio, você pode transformar também o seu tripé num shoulder. Você vai deixar essa perna aqui reta que vai encostar no seu ombro. E essas duas aqui, você vai travar no primeiro estágio. Então, aqui, ó. Apertei e estou aqui com o apoio de fazer meu movimento com o uso de um shoulder. Então, é um equipamento realmente muito versátil. Você consegue fazer muitas coisas com ele. E você está só com uma mão aqui, ó, segurando e a outra fazendo foco. E você está com o apoio aqui, ó. Então, gente, essa belezinha você vai encontrar lá na Worldview. A loja Worldview fica na Avenida Ipiranga. É uma das maiores lojas de audiovisual do país, onde você encontra diversidades e coisas tudo à pronta entrega. É uma empresa séria, correta. E você vai lá chegar e vai dizer que assistiu o nosso review, o nosso unboxing. E dá o nosso cupom e o house. E eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Valeu! Até a próxima, hein!